A guerra do Yom Kippur em 1973, quando Egito e Síria atacaram Israel, foi o estopim do primeiro choque do petróleo. Durou apenas 20 dias, mas meses depois fez o preço do barril subir 300%. O impacto na balança comercial brasileira foi devastador. O país precisava produzir petróleo ou sua economia estaria seriamente comprometida. A Petrobras intensificou então a exploração no mar e descobriu em 1974 a bacia de Campos e seu enorme potencial. Um marco na história da companhia e um ponto de virada na economia brasileira. Como toda descoberta, esta também impôs novos desafios que iam desde a criação de robôs até o aprendizado de um novo idioma. O primeiro grande desafio era a conexão das linhas de fluxo à árvore natal sem auxílio de mergulhadores. Então foi desenvolvido um método de conexão chamado Layaway e posteriormente um método chamado Conexão Vertical Direta. Que permitiu eliminar de vez o uso de mergulhadores que era impossível acima de 300 metros. Nós estamos importando petróleo pra caramba. Na época a gente estava com... Lá embaixo, era 160 mil barris por dia, coisa dessa ordem aí. E cada posto nosso aumentava essa produção em 10%. Você não pode ficar testando muita coisa no laboratório, não. Todo mundo tem pressa. Os fabricantes que são americanos, que são mais cheios de teorias, ficavam apavorados. Todos doidos, né? O cara resolve por rádio, né? Porque você não tem nem com quem discutir. Aprendi inglês embarcando. E a atividade era literalmente uma descoberta pra todos. Inclusive pra tripulação americana. Eram catálogos, a gente recebia o material com os catálogos e ia aprender ali na hora, na sonda. Iam se testando, ia verificando o caminho. Dava muito errado. Praticamente eu me dediquei um ciclo da minha vida a pesquisar, aprender. O país não podia esperar três anos para que todo esse petróleo fosse produzido. Foi criado então o Sistema de Produção Antecipada, que acelerava o processo enquanto eram construídas as plataformas fixas. Foi realmente uma odisseia que nós pegamos uma sonda que tinha lá no Mar do Norte, alugamos os equipamentos lá da França, mandamos enfiar os equipamentos em cima da sonda, pusemos um punhado de soldador em cima e vieram soldando. Demorou 45 dias. Início da perfuração em águas profundas. As dificuldades eram outras, totalmente diferentes daquilo que a gente conhecia para a lâmina d'água rasa. A começar pela própria sonda que não tinha âncora. Muitas noites sem dormir, muitas coisas, muitos problemas acontecendo e soluções que a gente tinha que dar e discutindo com o pessoal que estava embarcado. E a gente conseguiu aí, aos poucos, construir toda essa tecnologia que nós temos hoje para a perfuração em águas profundas. O óleo que saía do fundo do mar, entretanto, não era leve como o óleo importado que o Brasil consumia. Isso significava outro desafio. As refinarias teriam de ser adaptadas para processá-lo. Praticamente todas as unidades das nossas refinarias, nós modificamos. Com a descoberta desses petróleos, novos desafios foram aparecendo para a área de refino. E nós fomos mudando com, eu digo, fazer manutenção no avião com ele em voo. Mas os 400 metros de profundidade de Garopa eram só o começo. Logo vieram as descobertas de campos gigantes em águas mais profundas. A Petrobras tinha descoberto, em 84, o campo de Albacora, um campo em águas profundas. Em 85, descobriu o campo de Marlim, um campo de águas profundas localizado entre 600 e 1.100 metros de lâmina d'água. Quando descobriu esses dois campos, verificou-se o quê? Que não existia tecnologia comprovada para produzir esses campos nessas profundidades. Existia muito conhecimento científico, mas não tinha ninguém que tinha uma necessidade de produzir aquele petróleo naquela profundidade. Foi quando a visão do doutor Silveira de criar um programa de capacitação para poder capacitar não só os técnicos da Petrobras, mas como toda a comunidade brasileira, as universidades brasileiras, para gerar conhecimento para que a gente pudesse produzir esses campos em águas profundas. A Petrobras, justamente por ter essa política de capacitação e forte treinamento de pessoal, e já desenvolver atividades de engenharia, ela tinha todos os elementos para desenvolver esses projetos de engenharia básica. Quando eu saí do SEMPS, em 89, a Petrobras interagia com 30 universidades, e também institutos, fabricantes de equipamentos também. E começamos a construir a primeira plataforma de grande porte. Começou com isso, começou com Garopa. E só eram plataformas de grande porte, então tinha muitos componentes a ser fabricados. Eram 24 horas por dia, trabalhando direto. Quem nunca fez, fala assim, olha, terra e mar é tudo a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Você está em cima de um navio balançando, é diferente do que está em terra lá, porque lá em terra você fala assim, desce mais e meio metro, você desce um tubo meio metro, lá embaixo desce meio metro. Mas quando você está em cima de um negócio balançando, esse negócio não funciona. Mas o mar não foi a última fronteira para a Petrobras, foi o caminho para outros países, em busca do óleo de que o Brasil precisava. E já na estreia, descobriu o campo de Majinum, no Iraque, então um dos maiores do mundo. A Braspetra foi uma experiência, tem sido uma experiência, ela foi o berço dessa grande competência internacional que hoje a Petrobras atua nos outros países. Aquilo foi o início de uma convivência com culturas diferentes, com regimes políticos diferentes, com empresas diferentes, com visões de mundo diferentes, que hoje a área internacional opera. Então nós temos que ter sempre uma visão de futuro. E logicamente alguém já disse, a melhor forma de você detetar o futuro é inventá-lo. Então nós tentamos muitas das vezes inventar o futuro.